O que acontece, Lino? Esse é o Mochuara, uma montanha bem vista de qualquer ponto aqui da Grande Vitória. E ele era uma referência para os escravos fugidos dessa área. Junto do Mochuara fica a comunidade de Roda d'Água. Essa comunidade, todos os anos, no dia da Festa da Penha, a festa religiosa mais antiga que se realiza nas Américas, queriam participar como devotos da santa da procissão de Nossa Senhora lá em Roda d'Água. Só que se eles mostrassem a cara, eles seriam presos, poderiam ser presos. E aí a comunidade bolou o seguinte, dessa procissão ser feita com Congo, banda de Congo, e os componentes se cobrirem completamente com folhas de banana, de bananeiras secas. Hoje, se mantém a tradição, as pessoas estão usando roupas, mas não deixam nenhum ponto do corpo transparecer, para não se saber se é branco, se é preto, se é amarelo, se é azul. Essa figura mostra essa transição. Talvez tenha influenciado aqui na nossa região, mas o mascarado vem desde lá, da Itália, né? Desde os carnavais de Veneza.